Bom, faremos mais uma pequena alteração na ordem, de forma que passo a chamar o item de número 5, processo 48.500.0051.64.2016.94, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Ampla Energia e Serviços S.A. a vigorar a partir de 15 de março de 2017. O relator, diretor Revi Barros dos Santos, informa que para o item há pedido de sustentação oral. A Ampla é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 4,8 bilhões de reais. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Ampla foram, em média, reajustadas em 7,38%, sendo que este efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta da resolução normativa homologatória a 2023-2016. Em 28 de março de 2016, a distribuidora protocolou o pedido de reconsideração referente ao processo de ajuste tarifário de 2016, questionando o cálculo da cobertura da CDE, a diferença entre o valor do P-Mix de 2015 aplicado aos consumidores no cálculo do reajuste 2016, a recontabilização do período de setembro de 2012 a dezembro de 2013, os acrônomos da liquidação da CDE ainda não considerados na CVA, o pedido de reconsideração foi apreciado pela diretoria colegiada hoje, dando-lhe parcial provimento. Em 17 de janeiro de 2017, a SGT solicitou as informações em relação ao processo de reajuste tarifário da distribuidora, as áreas técnicas responsáveis, no caso, a SRM e a SFF, respondido através do memorando 15 de 2017, no caso, a SFF, e do número 31, de 2017, pela SFF, os dois, o 15 de... do 31 e a SRM, o 28 de 2017. Em 15 de fevereiro de 2017, a distribuidora, por meio da carta ENEL Rio 025 RB 17, encaminhou o anel pleito para o reajuste tarifário no ano de 2017. Em 21 de fevereiro, foi publicada a resolução 761, com os novos submódulos do procedimento de regulação tarifária, o PROREP, que regulamenta o cálculo do reajuste tarifário anual e da revisão tarifária periódica da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, que tiveram suas concessões prorrogadas nos termos do decreto 8.461 de 2015, ou que assinarem o termo aditivo ao contrato de concessão em consonância com o despacho 2.194 de 2016. O PROCESSO 41.553-2016, que trata da eventual assinatura do termo aditivo contratual da AMPA, conforme o despacho 2.194 de 2016, objeto da audiência pública 095-2016, que inclui alterações nas cláudas econômicas, também foi deliberado pela diretoria colegiada hoje, estabelecendo novos parâmetros a serem considerados nesses reajustes. No dia 9 de março de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da AMPA, as planilhas finais de cálculo do reajuste do RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, 17 de março de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 de PRORET. A Superintendência de Gestão Tarifária consolidou o cálculo do reajuste 2017 da AMPA, por meio da nota técnica 43, de 10 de março de 2017, complementada pela nota técnica nº 49, de 14 de março de 2017. Em 14 de março de 2017, portanto, hoje, foi assinado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, o de nº 005, de 1996, com fulcro na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, no Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, e no Decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômico-financeira de racionalidade operacional e econômica e de imoticidade tarifária, previsto no Decreto nº 8.461, de 2015, e deu nova redação às clausas econômicas do contrato. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu na minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Convido o senhor José Alves de Melo Franco, representante da Ampla Energia e Serviços S.A., para fazer uso da palavra em sustentação oral. Boa tarde a todos. Eu vou me ater só num ponto aqui, no reajuste, um ponto que a gente comentou hoje pela manhã, que é a questão da solicitação que a gente fez de ferimento da CVA para o próximo ano. Então, eu sei, como o diretor-geral colocou hoje de manhã, a dificuldade de a gente fazer uma projeção de reajuste para o ano seguinte. Mas, nesse caso, a gente só olhando os financeiros, a gente já tem uma boa ideia de como vai ser esse reajuste do ano que vem. Então, se a gente olhar os financeiros desse reajuste, eles impactam mais ou menos, eu estou tirando menos 7% da tarifa e tem uma CVA devolver de menos 6%. Então, esses menos 13%, mais os positivos, vai dar o reajuste desse ano, que será negativo. O mecanismo contrário que será feito, o movimento contrário só dos financeiros, mais a aplicação do IPCA, considerada a meta de inflação no IPCA, já levará a 10,5% no ano seguinte. Então, nós já teríamos, só com essa movimentação de financeiros, um reajuste negativo esse ano, bem negativo, e um reajuste já positivo de dois dígitos no ano subsequente. O advento da revisão tarifária em 2018 e o aumento da base de remuneração, os investimentos que vão ser considerados, Então, esse reajuste no ano que vem será bem positivo. Ao contrário, se a gente faz esse diferimento, a gente ainda vai ter um negativo de 7% de tirada na tarifa, com os positivos, o nosso cálculo chega que esse reajuste ficaria em menos 1%. E como você vai tirar o ano que vem aquele valor de 6%, você compensa o IPCA e já entra com um reajuste de menos 1,5%. Com os positivos lá, você vai cair mais ou menos no nível da inflação. Eu chamo a atenção da dificuldade da gente dar um sinal negativo esse ano e o ano que vem fazer um reajuste de valores bem maiores que 10%, na casa dos 15%, 16%, no momento em que a inflação vai ser 4,5%. Então, eu acho que é um tema que vale a pena a gente se dedicar mais um tempo, analisar bem esses financeiros. Sei que a gente teve muita dificuldade de debruçar sobre esse tema, mas eu chamo a atenção que eu acho que vale a pena a gente dar um pouco mais de atenção a esses números e até proponho que a gente suspenda o reajuste. Não faço reajuste hoje, mantenho a tarifa por mais uma semana para que a gente possa dar um tratamento mais aprofundado a esses números e chegar à melhor solução. Então, era isso que eu tinha para trazer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Alves. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual da Ampla conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 6,51%, sendo menos 7,12% para os consumidores em alta tensão e menos 6,24% para os consumidores em média tensão. Esse efeito médio de menos 6,51% decorre do reajuste dos ídolos de custo da parcela A e B, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de ajustar de fase 2016 e que vigoraram a partir da data da reajuste em processamento e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. Portanto, se nós formos ao gráfico 1, no parágrafo 18, verificamos, do ponto de vista gráfico, o efeito por componente. Primeiro, os encargos setoriais, houve uma variação negativa de menos 2,67%, um acréscimo de 3,74% para o custo de transmissão, um acréscimo de 0,39% para os custos de aquisição de energia. Na atribuição, há uma redução de menos 0,59%, do componente financeiro, menos 1,53%. Os efeitos da retirada de componentes da ordem de menos 7,01%, de tal sorte que a composição de todos esses itos levaria a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos 6,51%. A tabela 2 apresenta os itos que conduziram a esse efeito médio. Então, na tabela 2, nós temos inicialmente a parcela A, que consiste dos custos de encargo, mais transmissão, mais energia. ocorreu uma variação da ordem de 3,77%, isso tem uma participação de 2,62% no reajuste. Chama a atenção aqui a CDE Uso, com a variação negativa de menos 26,67%, e também o encargo de serviço do sistema da energia de reserva, também uma variação negativa de menos 21,82%. Com relação ao custo de transmissão, houve uma variação de 72,26%. Isso aí já tem um reflexo das desigualizações. Isso, mas, mesmo assim, o impacto no reajuste tarifário corresponde a 3,74%. Custo de aquisição da energia, incluindo o PROINFA, uma variação de 0,88%. A parcela B, com uma variação negativa de 1,95%, com um reflexo de 0,59% no reajuste. Considerando o IRT, ficou uma variação, em relação a 2016, uma variação de 2,03%. Quando nós analisamos o componente financeiro e o efeito do processo atual da menos 1,53%, e com a retirada dos componentes financeiros do processo anterior da ordem de menos 7,01%, levaria ao efeito médio percebido pelo comissador, já citado, da ordem de menos 6,51%. A parcela A representa 70,77% dos custos da Ampla. O aumento desse custo aparentou 2,62% na compulsão do índice reajuste tarifário. Ressalto-se que o item das receitas irrecuperáveis foi incorporado na parcela A, conforme estabelece a metodologia de cálculo aprovada no novo ativo contratual. O valor dos encargos setoriais reduziu em menos 13,14%, em comparação com o processo anterior, correspondendo a efeito médio tarifário de menos 2,67%. Destaca-se que a redução do orçamento da CDE uso decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 2017, conforme a resolução homologatória de 2.204, de 7 de março de 2017, contribuiu para um efeito médio de menos 2,16%. Os encargos de SSE também contribuiu para uma redução do efeito médio de 0,87%. Essa redução decorre principalmente da não consideração do componente de receita fixa de Angra 3, que compôs a previsão do encargo do processo tarifário de 2016 da AMPA. Então, conforme explicado pelo diretor-geral ainda pela manhã, isso já se traduz em uma retirada do efeito da receita fixa de Angra 3. Isso deve ficar muito claro. Os custos de transmissão variaram de 72,26%. Em relação ao processo tarifário anterior, correspondente a um efeito médio de 3,74%. Esse aumento decorre da incorporação da receita anual permitida, da RAP, das transmissoras e da remuneração dos ativos da RBC existente em 2000, e que não foram indenizados à época da obrigação da medida provisória 579 e da portaria da Fazenda e do Ministério da Energia, a 1580, de 2012. Assim, após a conclusão da audiência pública 68, que propôs o tratamento regulatório para a valorização desses ativos, em atendimento ao discurso da portaria MME 120, de 2016, observa-se um aumento expressivo nos custos da rede básica, transporte de Itaipu e encargo de conexão, em relação às tarifas homologadas para o ciclo 2016-2017. O custo de compra de energia variou de 0,88% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo para um efeito médio de 0,39%. Os principais impactos decorrem do aumento das perdas não técnicas, considerado em 19,43%, conforme estabelecido no aditivo contratual assinado hoje, e dos custos com os contratos de cotas de garantia física, conforme as receitas anuais de geração homologadas pela Resolução Homologatória 2107, de 19 de julho de 2016. Não obstante, o impacto negativo de Itaipu, em função da acentuada queda do dólar desde a realização do último reajuste tarifário. O gráfico 2 apresenta o efeito da modalidade por compra. Então, as principais, aqui tem um mix de aquisição de energia feita pela concessionária, que já foram todos relacionados, que levaria a um total de 0,41%. Os custos da parcela B representam 29,23% dos custos da ampla, impactando em menos de 0,59% do efeito médio deste reajuste. A parcela B foi atualizada pela avaliação acumulada entre março de 2016 e fevereiro de 2017, do IPCA de 4,87%, subtraída do fator X de 3,31%, bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos e ultrapassados de demanda. Os valores de outras receitas considerados conforme a metodologia das outras receitas do processo do terceiro ciclo foram informados pela concessionária e devem ser submetidos à análise da superintendência de certificação econômica financeira. No cálculo do fator X, foram considerados componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária da ampla, de 1,66% e 0,65%, respectivamente. A aferição do componente Q, qualidade de serviço, do fator X, considera os indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora, conforme a metodologia definida no submódulo 2,5% do PRORETE. Como a ampla ainda está no processo do terceiro ciclo de revisão, considerou-se apenas os indicadores técnicos de DEC e FEC, resultando em 1%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita distribuidora, sem e contributos, estipulistando a proporção de uma fatura de energia elétrica, que se destina ao ressarcimento dos custos em corrido de pagamento. Então, de geração de compra de energia, nós temos o gráfico 3 e o gráfico 4. O gráfico 4, a composição com tributos, o custo da distribuição corresponde a 21,1%, o custo de energia 30,2%, encargos setoriais 13,7%, tributos 28%. Portanto, quando nós somamos os custos de encargos setoriais e tributos, isso levaria a praticamente 41% da total da fatura da ampla. A tabela 4 consolida os valores de componente financeiro, que tem uma variação negativa de menos 1,53%. A CVA encargo contribuiu negativamente, com menos 75%, no efeito do reajuste, sendo menos 2,52% decorrente da CVA ESS barra ER. É importante mencionar que o saldo apurado para o atual CVA ESR restituído devidamente atualizado pela SELIC, a previsão do componente de receita fixa de Angra 3, considerada no último processo tarifário. Outro componente financeiro negativo é a CVA Energia, com efeito de menos 2,65%, principalmente em decorrência dos contratos de cota de Itaipu, com o cenário de queda do dólar no ano de 2016. No que se refere ao financeiro de previsão de risco hidrológico, em 15 de fevereiro de 2017, foi aberta a audiência pública 04, com o intuito de obter suicídio para a atualização do submódulo 4.4 ProRet e discussão do tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico com período para o envio de contribuição em 16 de fevereiro de 2017, a 30 de março de 2017. E, conforme determinação da diretoria no fechamento da AP 91, a SGT foi autorizada a calcular o componente financeiro associado ao risco hidrológico para a distribuidora, cujo processo tarifário venha ocorrer antes do fechamento da audiência pública 04, 2017, nos termos da minuta do submódulo 4.4 do ProRet, submetido à audiência pública. Portanto, para a concessionária, foi calculada a cobertura dos riscos hidrológicos associados às usinas comprometidas com os contratos de corte de garantia física. A usina Itaipu e as usinas hidrelétricas, cuja energia foi contratada no ambiente ACR, e que afirmaram o termo de repactuação de risco em conformidade com a Lei nº 13.203, de 2015, a qual totalizou R$ 169.149.148,53, que corresponde a 3,52% do efeito deste reajuste. A SGT destacou ainda que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras amarela e vermelha e dos repassos da conta bandeiras, que foram deduzidas dos totais apurados na CVA Energia e na CVA ESR barra ER, contribuiu para que a tarifa da Ampla não sofresse um aumento adicional médio de 3,48%. Cabe destacar ainda que, no último processo tarifário, foi concedido componente financeiro devido à aplicação das tarifas com efeito das liminares que contestavam os valores da CDE, denominado de ajuste liminar a BRAS e que será revertido neste processo tarifário com base no despacho Anel 1576, de 14 de junho de 2016, que revogou o despacho 2792, de 2015. A reversão do ajuste liminar a BRAS neste processo é de menos R$ 12.879.143,69. Quanto à CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras, a Ampla, em relação às competências entre março de 2017 e fevereiro de 2018, é de R$ 13.601.521,14. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado entre março de 2016 e fevereiro de 2017. A SCT destacou na nota técnica 342, de 2016, emitida em 13 de outubro de 2016, complementada pela nota técnica 49, de 2017, de 14 de março de 2017, a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos, quando comparado com a variação do GPM, que correspondeu a 96,78%, e IPCA, que correspondeu a 89% no mesmo período. Então, quando observamos o gráfico, percebemos que, nesse período, a variação da tarifa B1 residencial da concessionária se fixou sempre abaixo da correção dos valores de variação do GPM e do IPCA. Portanto, o valor absoluto da tarifa da Ampla, nesse momento, corresponderia a R$ 507,61,00 por megote hora. Dentro dos postos que constam no processo 48.500.5164, barra 2016, dígito 94, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da Ampla, a figurar a partir de 15 de março de 2017, que conduz a um efeito médio a ser percebido para os consumidores de menos 6,51%, sendo menos 7,12% para os consumidores em alta tensão e menos 6,24% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSI, as tarifas de energia TE, aplicar aos consumidores do Arda Ampla, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo do serviço do sistema ES e do encargo de energia de reserva EER e homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a Ampla, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, Bem, aqui vale o mesmo comentário que eu fiz lá para o caso do processo tarifário da LIGHT, especialmente do gráfico que já foi mostrado aí do comportamento, tanto da representação de cada componente lá do processo tarifário, aqueles gráficos lá do quadro 4, do item 31, que mostra essa participação aí que é similar até porque é no mesmo estado, a carga tributária que mais pesa o ICMS é certamente similar ao perfil lá da Ampla e da LIGHT. O custo de energia também é parecido e, portanto, bem comprimido aqui a questão da parcela B, enfim, os encargos com o peso também equivalente e a transmissão também muito próxima. E também o gráfico seguinte aí do, que mostra essa trajetória no item 40 da tarifa, que nesse caso, como destacou o diretor Reive, ele até se distancia um pouco mais do comportamento do IPCA e do IGPM, portanto, mais do que a LIGHT, nesse horizonte comparado, a tarifa não evoluiu nem no nível da inflação, que é a atualização, que é medida pelo IPCA e pelo IGPM. Portanto, vale o mesmo comentário que aqui também tem um comportamento tarifário olhando uma janela mais ampla, eu diria até bem comportado. Essa questão que foi pleiteada na sustentação oral, na minha visão, de fato, não é desejável essa oscilação, essa gangorra aí na tarifa, um ano aumenta muito, o outro reduz muito. Mas se o processo tarifário leva a isso, para mim o processo tarifário, ele é simétrico, como tem que ser, e no caso do pleito que está sendo formulado pela ampla, na minha compreensão, não faz sentido. E por que não faz sentido? Bem, aqui, claramente, é basicamente a questão da CVA, ou seja, o consumidor, pelos critérios até que foi explicado também no processo da ampla, que boa parte dos custos, especialmente da parcela A, são custos que nós fazemos a melhor estimativa, e no custo do processo tarifário, vai se verificando o realizado e apura essa diferença. Bem, se a CVA é negativa, é porque o consumidor, no custo do processo, ele pagou uma tarifa maior do que aquele valor, à luz do valor real, foi agora apurado. Então, por função da característica da estimativa do número e do comportamento de outras variáveis, por exemplo, a energia de Itaipu, todos sabem que a energia de Itaipu é em dólar, e dependendo do comportamento do dólar, esse valor pode ser, vamos dizer assim, para uma direção ou outra, ou seja, favorável ou desfavorável ao consumidor. Então, no processo tarifário, é exatamente o momento de fazer essa apuração e refletir na tarifa ou uma cobrança adicional ou uma devolução para o consumidor daquilo que foi cobrado de maneira estimada. Então, certamente, a concessionária não estaria aqui pleiteando se fosse o contrário, se fosse no sentido de devolver, quer dizer, complementar a cobrança do consumidor. Então, a preocupação da oscilação, de novo, faz sentido, e se eu não discordo da concessionária, mas não é em nome disso que nós vamos deixar de cumprir a regra tarifária. A regra tarifária é clara de que, nesse processo tarifário, tem que fazer esse acerto de conta. Então, nesse caso agora, por vários fatores, de fato, o movimento tarifário é uma redução, mas uma redução principalmente porque está devolvendo ao consumidor alguma coisa que é devida ao consumidor. Então, não faz sentido postergar isso. Então, eu, portanto, discordo desse pleito da concessionária. Em casos muito excepcionais, nós até já diferimos o contrário, quando era uma cobrança adicional do consumidor, uma pura solicitação à época da concessionária, que nem é uma boa prática, sinceramente, sendo solicitada da concessionária, mas eu acho que a tarifa tem que, na medida do possível, e esse movimento nós temos feito, inclusive, com a questão da bandeira tarifária, tem que refletir o real custo. O real custo tem que contemplar essa situação. Então, esse pleito, certamente, no meu modo de ver, não deve ser acatado. O que eu acho que é também como pensa o relator, que ele não, também, no seu relato, não incluiu esse valor. Ok? Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Ampla, a vigorar a partir de 15 de março de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,51%, sendo menos 7,12 para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 6,24 para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Ampla. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificado como DITS, de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e encargos de energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Ampla, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. O próximo item. O próximo item.